Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre a Mega Artesanal 2017, tá? Que eu fui em sábado, dia 15. Na verdade eu vim... vou falar pouco e vou deixar as fotos aí pra vocês se inspirarem, pra vocês estarem vendo aí quanta coisa linda que tinha lá, tá? Eu fui, gostei muito e eu pretendo ir novamente em 2018, tá? Quem gostaria de ir ou se tá indo, se foi por questões de preço, isso é ilusão, tá gente? Porque lá as coisas são muito caras, muito caras mesmo, algumas coisas são mais caras do que pela internet, tá? Algumas vocês encontram mais baratas, mas outras não. A maioria não, né? É assim, na minha concepção, pra mim, é mais pra gente ver as novidades que tá tendo no mercado, né? Logo quando eu entrei, por onde eu entrei, tinha a loja, o stand do Peter Pai. Gente, pra mim era o stand mais bonito. Muito cheiroso e muito, muito, muito bonito. As coisas que ele fez no stand, nossa, muito lindo mesmo. Só vocês vendo, pra saber a beleza que eu tô falando. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer a Grazi, da Silhouette Brasil. Vou tá deixando a foto, tá? A Grazi, ela é uma das designers da Silhouette. Pude dar um abraço nela, só tinha contato com ela pelo Face e pelo WhatsApp, né? Tive a oportunidade de conhecer. Ela é um amor, muito simpática e muito linda. Tem uns olhos lindos, verdes. Eu vou deixar a foto pra vocês e vou deixar também na descrição do vídeo o canal dela do YouTube, tá? E quem quiser conhecer também o trabalho dela, vocês encontram uns shapes gratuitos pra baixarem no site da Silhouette Brasil. Tanto dela quanto da Elaine Turola, que também estava lá. Passei lá no stand da Silhouette várias vezes pra também tentar falar com a Elaine. Mas todas as vezes que eu passei, ela estava ocupada, que ela estava apresentando a Camel 3. Tinha bastante gente interessada ali pra ver como funcionava a Camel 3, né? Aí eu não consegui falar com ela, né? Não quis atrapalhar. Mas também, só o fato de eu ter visto assim, ela também é muito simpática. Mas a próxima Mega, ela não escapa. Eu vou estar deixando também o canal da Elaine aqui na descrição do vídeo. Bom, então, eu vou estar deixando agora pra vocês as fotos de lá da Mega. Era pra eu ter feito uma live. Eu tentei até gravar o vivo pelo Face, só que o meu celular ficava desligando toda hora. Infelizmente, eu não consegui, tá? Algumas fotos até foi minha irmã que tirou pra mim e me mandou, né? Então, eu vou... Eu vou estar deixando aí pra vocês verem. Eu gostaria também, vou deixar na descrição aqui do vídeo, as minhas duas páginas. Porque quem está me acompanhando sabe que eu estou separando a parte de lembrancinhas e presentes personalizados das películas de unhas. Então, eu criei outra página, tá? Eu vou deixar as duas páginas aqui e peço pra vocês estarem curtindo as páginas. E também estarem curtindo a página da minha irmã, KMG Arts, que é minha parceira. Ela foi comigo na Mega. Vai aparecer aí nossa foto também. E eu vou deixar também a página dela na descrição aí pra vocês conhecerem, vocês curtirem. Ok? Eu vou deixar também, gente, na descrição do vídeo, já vou aproveitar pra falar, um canal de uma moça muito legal que é a Bruna Gambarini, se não me engano, eu não sei falar o nome dela direito. Gente, pra quem está começando, assim como eu que não sabe fazer os desenhos ainda, se perde pra fazer os projetos pra desenhar no estúdio. Gente, o canal dela tem coisas maravilhosas que ela disponibiliza de graça, como, por exemplo, essa caixinha para o dia da vó. Muito linda, fofa. Cabem nove docinhos aqui dentro. Ou essa caixinha, muito linda do Instagram. Cabem três bis. Gente, olha, desculpa pela gravação, está um pouco ruim, porque eu estou gravando do meu notebook, estou gravando à noite. Não estou gravando pelo meu celular, como eu falei, eu ligo a câmera dele, não sei o que acontece, ele apaga. A bateria dele cai pra 1%, então, por isso que eu nem estou gravando por ele. Então, por enquanto, eu vou ficar gravando pelo meu note, e a câmera dele não é muito boa, tá? Mas é isso. Fiquem com as fotos aí, espero que vocês gostem. Se inscrevam aqui no meu canal, deixem aí o like de vocês, e também curtam as minhas páginas, a página da minha irmã, e acompanhem aí os canais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beijo, beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri